Vamos para as ruas de Três Lagos, onde está o repórter Alfredo Neto, que tem mais destaque aí pra nós. Alfredo, tá contigo. Israel, voltamos a falar do setor policial. Tivemos aí, antes do feriado, uma apreensão da Polícia Federal após uma tentativa de burlar o sistema por parte de dois haitianos. Um dos haitianos que tentava pedir a cidadania brasileira foi até a Polícia Federal, apresentou os documentos, mas os policiais federais desconfiaram da documentação e, fazendo uma pesquisa, descobriu que essa documentação era falsa. O mesmo confessou aos policiais que teria adquirido esse documento com o colega e indicou o local onde esse colega seria encontrado. Os policiais federais foram até a casa desse homem, aonde deram voz de prisão ao mesmo, que também é haitiano, e teria cedido os documentos falsos para o colega para que ele conseguisse a cidadania brasileira. Ambos receberam voz de prisão, foram levados para a sede da delegacia da Polícia Federal, aonde precisaram depoimentos, foram autuados, foram entregues à Justiça Federal e já seguido o Presídio de Segurança Média de Traslagos por crime de falsidade ideológica e também falsificação de documentos de Israel. Legenda Adriana Zanotto